Olá meninas do meu canal, tudo bem? Hoje eu vim aqui abrir caixa da Tapaué, ó, ela tá fechadinha, vamos abrir juntas? Vamos lá. Fechadinha e áspera, né? Porque aqui do lado sempre vem abertinha, né? Vamos ver o que veio dentro dessa caixa hoje, vamos lá, vamos ver o que veio, vamos ver o que veio, primeiramente veio AVP, AVP de número 8, meninas. Aí eu pedi três tal, olha que linda, vamos abrir. Ela realmente, meninas, estavam dizendo que ela é pesada, tal, né? Não é, não é pesada, é um peso normal, de uma talba normal. Olha, que linda, esta aqui já é a minha. Essa é a minha. Aí tive pedido de mais duas, duas tábuas, né? Aí tive pedido dessa aqui também, são duas dessas, que é a espumadeira, uma é minha, a outra é da cliente, ó. Tive pedido de duas dessas. Vou já achar a outra. Vamos ver onde a outra tá. Ah, achei. E pedido dessa aqui, ó. Isso aqui é de cliente, tá, meninas? Eu só vou abrir realmente a minha esposa. E aí veio a vitrine de número 8, né? Aí veio uma caixa bom sabor, né, que ela é texturizadazinha aqui, muito linda. Essa aqui é pedido de cliente. Aí, pedido de cliente também, do vitrine, tá? De oferta da hora, não falei nada ainda. Aí, esse aqui foi de oferta da hora, esse aqui eu pedi pra mim, um modular de... pra colocar castanha, granola, alimentos secos, né? Então, ele é assim, aí vai passando aqui, ó. Aqui, ó. E jogando. Muito lindo. Amei isso. Esse aqui é o modular. Modular. Eu sei que ele é modular. Agora o nome dele correto, eu não sei. Modular. Aí também pedido, ó. Eu nem lembro quem pediu isso aqui. Não lembro, não sei se fui eu mesma. Não tô recomendada. Isso aqui é o muraninho. É, é o muraninho. Eu não lembro se fui eu ou se eu pedi, pedido mesmo. Ele é um pouco difícil, né? Mas, olha. É lindo. Depois eu vou fechar ele completamente. Aí, o que veio mais de pedido, esse aqui, o... hamburgueira. A hamburgueira. o melhor que você tinha a fazer, né? O melhor que você tinha a fazer, né? Aí, eu lembro que o Diego... Bom... Ah, tá. Isso aqui, ó. Cadê a pátria? Isso aqui é um batom. Gente, eu não vou abrir esse batom, porque esse batom é de uma cliente, tá? Só vou dar uma olhada nele aqui, ó. Eu posso perfeitamente continuar cuidando do que você se prepara totalmente. Meus irmãos vão me ajudar nos exercícios físicos necessários para a minha operação. Eu adoraria fazer esses exercícios com você. Eu estou me escondando a minha mãe. É o nome do batom, tá aqui. Esse aqui é de uma cliente. Agora, de oferta da hora também, essa colherzinha, essa aqui é a minha, de policarbonato. Olha que coisa linda. Linda, linda, linda. Para a minha coleção. E agora, são os brindes de incentivo da semana. Vamos lá. Amei a cor da minha redondinha pelo seguinte. vamos colocar um algodão aqui dentro. Para isso, eu gostei dela demais. Vou colocar um algodãozinho aqui. O vídeo está ficando longo, mas vamos que vamos. O algodão. Aí, meus copos vieram na cor branca. foi branca, meus copos. Então, depois, a Tapaué vai mandar o da cor ou da outra cor. E são lindos, meninas. Lindo, lindo, lindos. Olha. Olha a beleza desse copo. Maravilhoso. Vineram meus quatro na cor branca. Dois, três, quatro. Tudo na cor branca. E a jarra? Eu juro que eu não queria abrir essa jarra, mas ela é linda. Eu vou abrir porque não sei se eu vou vender, sinceramente. Olha, que linda. Linda essa jarra. linda, 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 linda. Então, tá aí, meninas. Entendeu? Isso foi meu pedido, meu pequeno pedido da semana 25 do Vitrine 7. Tá? E aqui eu vou querer mandar um grande beijo para um grupo no WhatsApp de dois grupos que eu participo, né? Que se chama Hashtag Amiga Estapaué e o meu grupo que eu tenho no WhatsApp que se chama Empreendedor Estapaué. Um grande beijo para todos. Eu queria também mandar um beijo especial para um amigo, né? Eu acho que ele é de Governador Valadares. Eu acho que é isso. Eu queria mandar um beijo para o Rockfield, tá? Vai lá, visita o canal dele. Também aqui, dá um like, se inscreve. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreve, tá bom, meninas? Um beijo a todas, fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau, tchau.